Tino, não ouvi ninguém chamou não, meu amigo Tony, Tony, meu amigo aqui vovã Oi, vovã tá bonito com essa blusa aí, né? Ele disse só fica o meu amigo que tá com essa blusa aí, eu não sei porquê Meu amigo Tony aqui Presença aqui do... O que é o cara do Chetilha? O chãozinho aqui, ó É, o pessoal diz, né, que é chizinho Mas eu não reconheço chizinho, não Só me dá um... Olha o povo, nós chegamos aqui, parece que hoje ele me deu muito tempo Porque o tanto de derrubar aqui ainda É, mas é Hoje a venda tá fraca, viu? Só que houve... Ah, eu sei porquê, por causa da blusa Por causa da blusa? É, se o que fosse do Ceará, né, eu já tinha pedido tudo, né? Oi E aí, ó, Galilho Oi Do meu Tony aí, Tony? Uhum, tá bom, né? Tá Só que resolver uma coisa, mas não resolvi não Tá bom, vai resolver Não, com certeza, meu amigo Você vai resolver e... Ora, mas se eu não resolver, Deus resolve É isso mesmo Pô, vai e deu a grana... Deu as costas aí pra... Pra gravação aqui do... Vai que bom É isso mesmo Então aqui depois... Obrigado.